Gostei de ver suas atitudes aqui dentro, educação, o seu respeito pelos 15 participantes, o seu inteligente, o seu raciocínio nas provas, gostei de ver demais, você merece na final, você merece, você merecia, sinta na final, por tudo isso que você fez de bom aqui mesmo, como cuidar da casa, da sua própria higiene, da sua própria educação, você merecia, sinta na final, você vai ter sua vida de volta, você vai ter, eu também vou ter minha vida de volta, sabia? Eu também vou ter minha vida de volta, teremos juntos a nossa vida de volta lá fora, você terá a sua, eu terei a minha. Aí eu me pergunto, que mais polêmico assim, eu ou você será, hein, pelo trabalho realizado lá fora, pelo que aconteceu na nossa vida? Você fez um vídeo, transando com um ex-namorado, eu fiz um filme pornô, que Brasil, que ele vai ter assistido esse lugar, eu queria que seus vídeos saíssem, seu vídeo saísse da internet, não é isso? Eu queria que meu filme pornô saísse de tudo qualquer lugar que existe, para ninguém mais assistir, para que me respeitasse. Eu também quero a minha vida de volta, sou muito desrespeitado, sou muito preconceito lá fora, você também, pelo jeito, né, pelo que eu vi de você ter escrito em namorado. Né? Mas a nossa diferença é que eu sou pai de família, que você é uma mulher solteira, baladeira, vive a vida curtindo, vive a vida doidada, bebe pra caramba, isso é vida. Curto pra caramba, a vida é de solteira, e o pior de tudo é ter 28 anos na casa e não saber saber de nada, não saber saber nada, 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 aí acaba? Eu tenho um do papai e da mamãe, não é isso? Não é isso? Eu tenho um do papai com a mamãe, já morou sozinho algum dia na vida, já malou na vida Você já morou, nunca morou, nunca morou na vida, nunca sofreu na vida, nem na hora de vamos ver que foi de namorado, você sofreu, que foi bom demais, não foi? Chaca, chaca lá no chaco, foi ótimo, não foi bom isso, não foi bom isso, é, aonde você sofreu, Denise, aonde você sofreu na sua vida, Denise, nunca morou sozinho, não é mãe, não tem filho, não tem família, depende do pai e da mãe, deixa sua mãe não, é, não tem filho, não tem filho, isso não é, não tem o pai de família, hoje não tem respeito ainda, eu quero a minha vida de volta, Denise, eu quero muito que me respeitassem pelo menos lá fora, pelo menos isso, que não comentasse mais de filme comigo, pelo menos isso, que hoje eu devo respeito e satisfação à minha mulher e aos meus filhos, sabe o que é ter uma família e não ter respeito, no meu caso, ser ofendido, ser humilhado, ser feita com você, isso é não ter vida de mim, isso não é viver, mas não carrega comigo, esse castigo, que eu mesmo comentei comigo, eu não carrego comigo não, eu encaro a vida do jeito que é que encarar, eu dou a cara pra bater, não dou a cara pra terem dó de mim não, você tá entendendo a nossa diferença? Eu dou a cara pra bater, é apanhando o que você vence na vida, não é tendo dó de um ser humano normal igual você não, sua cara de pau, sua sem vergonha, isso que você é, é melhor você, ó, pra você não tomar um processo lá fora, você, tá entendendo? Você deve ter entendido bem, você, ó, você, tá, ó, você, 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 tá entendendo? Você, respeito é bom e eu gosto, tá, respeito é bom e eu gosto, tá, respeito é bom e eu gosto, tá entendendo? Eu sou macho que você, Denise, me encaro de homem pra homem pra sair na mão, você é macho, eu tô lá fora, você tem sorte que você tá aqui dentro, eu tô morrendo de medo de você, você é macho, você é macho demais pra me encarar de homem pra homem, eu nunca vi uma mulher me estimar desse jeito, é de falar na cara como se fosse um homem pra sair na mão, só lê a tua, Denise, você é mulher, eu sou homem, você tem essa vontade de me encher uma porrada, você tem essa vontade mesmo, você tem, Denise, gente, se bate a expulsão, você tem, Denise, se sente a vontade, Denise, se bate em você, na minha família, você tem, Denise, você tem muita uma barra na cara que nunca vai dar pra você. Você fala na minha família? Que família? Que família que eu falei mal, prova isso, prova isso, quem eu falei, fala, fala você, você lembra, você não é inteligente, que eu lembra? Você já aprendeu a falar sozinho? Fala o que eu falei, se falar direto ali no quarto, a gente tem mais dois mil, vai ter que aguentar agora, vai ter que engolir, vai ter que engolir, eu não vou te dar, eu não vou te dar, não sei, até o final que eu fiz, a gente vai tomar muita paz com você e Você tem que ter uma ignorância, então eu estou aqui com o LDS, para ser a paz da ignorância que você tem. Já que você não tem paz do seu coração de pedra rosa, quer dizer o seu nome? Então vamos seguir o frente aí, vai acabar o jogo. Aquele dia é o grande final. Entendeu? A gente quer levar uma mensagem na boca para você, para passar a bebida com o povo brasileiro. É o grande final. Caraca, ele está muito engraçado. Hoje eu vou levar uma imagem. Diante de ontem, diante de ontem, diante de ontem, diante de ontem, de ignorância, de ignorância, de ignorância, de Matheus e da Barça. Não tem como você ter que entender agora, ele. Eu estou aqui na bala. Você tem que ter confusão? Eu estou aqui na bala. Eu estou aqui na bala. Eu estou aqui na bala. Caraca, eu tenho uma sombra, certeza. Onde eu vou, esse cara vai? Poxa, que caro. Tem que ser a parceira, se eu quiser. Tem que ser a parceira, se eu quiser. Não vou te dar sujeiro, cara. Pode ser que eu tenha paz. Pode ser que eu tenha paz. Pode ser que eu tenha. Eu vou te dar sujeiro mesmo. Eu vou te dar sujeiro mesmo. Eu vou te tomar até o fim do momento aqui dentro. Primeiro, vamos ver quem é a filhafina que quer aprender aqui. Vamos ver. Vai ser com polêmica? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o seu polêmico. Eu vou te dar sujeiro mesmo. Eu vou te dar sujeiro mesmo. É? É. 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 É uma merda. É uma merda. A gente tem que ter vinte coisas que não. Eu tenho que ter dez. É uma merda. Eu tenho dez e não de nada. Tá com fome? Sim. Eu vou te dar sujeiro mesmo. Vê se o peito está indo bem maior e sem peito Estou te dando esse negócio na minha vida Entrei em mim, eu vou te comprar agora Entrei nessa minha peito Não, não me pedindo Não me pedindo aqui, atrevei a minha peito? Não, 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 você é uma peito Entrei em mim, você é uma peito Você é uma peito Você é uma peito O que é? Ameaça Não, você está uma ameaça Não, você está firmando Vai levar uma bombada quando sair daqui Uma bombada Melhor atacar Você tem tatuagem Nossa, eu não me lembro Eu estava falando da família dela Não me lembro Não me lembro Você mesmo falou para a família de uma vida Não tem vagina Não temaisia Você Momento algum eu falei, a sua família é nojenta Você é nojenta, eu falei, mais três vezes Isso é alternativo, está gravado Está gravado Que susto, ignorante Hum, hum Não Não Toma aí Você está ficando com a manhã Você está ficando com a manhã Você perguntou a todo mundo aqui, né? Você vai ter trabalhado Você vai ter trabalhado Você vai ter que levar Você estaria filmada Você vai ter um filme ou jinato Vai ter que fazer agora Vai ter que fazer agora Tem menina Tem um Interview É?? Hum Depender Tee Tee Obrigado. E tô terminando aqui... forever. Esse é um indico assim que sonho. Um jeito vai levar muita ferragem a tar. Financial. Ele é um bom pra ninguém... Então você vai fazendo causa de mal pra você mesmo... Casa de mal pra você mesmo... Como os dentes... . 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 Você é uma confusão com os fins de participante, os fins de sério aqui dentro, até uma época de jogo eu estava muito bem com você, por uma brincadeirinha que de nada que eu fiz, você levou a sério de ignorância e de confusão, desde aquele dia a gente se desentendeu, eu não queria que isso tivesse acontecido, não queria. Você falou, eu sou bem com o Marcão, eu sou bem com o Domínio, a gente se sentava para você aqui, a gente se sentava ideias recente, valgente, se você se levar para um lado de ignorante, um lado sexual, uma brincadeira, todo mundo sempre brinca com tudo aqui, o que deu, o que deu, então agora a doença meu, agora a doença, entendeu? Você falou tudo isso? Você falou tudo isso? Você falou tudo isso? Eu falei isso, eu falei aqui ó, eu falei tá aqui, eu falei que eu falei, eu falei que eu falei esse perfume, eu falei que você tem que como você se atuar, eu falei . Eu falei vai te contar aqui, você mas eu falei... Eu tipo de sorte que vocêock tá assim, do negócio mas eu falei, eu falei que eu falei, se eu entrou, não tem como você presses não, nem é ventilador, é vestido, só que junhará o YouTube do nosso dedicado. Eu falei certo? O que você faz gol, que vai causar um pouco a dor do seu olho, um pouco, um pouco, talvez eu tenha aprendido somente com você, mas somente com você, eu não fico mais vivendo, somente com você, é provivendo que a gente aprende, eu sabia disso, provivendo que a gente aprende, da mesma coisa que você passou aqui, que também não foi nada de bom que você passou, porque eu tenho que ensinar o que eu, é que os clientes, o qual eu deveria ter assistido, se eu deveria ter uma coisa que já bom lhe para você, como pegar a pilha do prato, jogar na panela limpa, pegar o prato, jogar nozão, é uma área que os clientes não tenham o que é preciso entrar. não. eu queria da colher café no chão entendeu pra quem tem isso faz qualquer coisa eu não sei se a criança está em casa ela ela pode levantar da mesa e dar um prato no chão se quer prender uma mulher uma filhante pode fazer isso por lado se eu prender com você ela vai perguntar porque você fez isso Apenas novas vezes noja no trono. Qual é o seu nome? Ela joga as coisas na tela. nos joga o resto no meio da fora. Bela vida... ... Bela vida que você viu Bela vida. Bela vida que você viu. Bela vida Eu sinto adolescente. Bela vida tá sonhando. É muito a vida pra fora Você vai levar porrada lá fora Você vai levar porrada lá fora É você ele mesmo Você Quem vai levar porrada lá fora? Você vai levar porrada lá fora É É É Entendi Pra usar o drama Que sente Pra fazer os vítimas Você é um ótimo lindo Eu fico que a prova É Eu fico que a prova É Pega É Como o mundo da volta? Ah Os vítimas podem ser daqui da internet Os meus filhos também Podem ter tudo no lugar das locadoras Pô, né Que bacana que ele tem Tem um respeito lá fora o que é que? . . . . . . Seríamos nossa vida de volta mesmo nisso Que bacana seria Que mais que eu penso Realmente vamos dar a volta Do aneltona 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 Que caramba todo mundo ...que cacau uma melhora ...cania Estamos muito hermos Teddy Porque você tem que ler o artes marciais E sem lucha, lucha, não liga ...je nem seria passar Não liga com o azul Lucha, lucha... Agora fala, como eu falo? Olha, olha cara Ei, mande isso Muda sua raiva de proa aí, minha filha Muda sua fala O que você vai ter que provar Se eu falei alguma coisa, seu cara Você vai ter que provar Seu amor a 80 Eu sabia desde a 90 que tem Veio pra você, conduzir pra você Eu venciei com as museiras Que foram mais 50 Quanto mais 50 Quanto mais 50 Mais 50 Quanto 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 mais 50 Você é uma novidade pessoa Você é uma novidade pessoa Jamais ofendia Família de alguém Jamais ofendia a família de alguém Você engole a sua família pra fazer Então eu acabei de tervor Feitação É isso Enfim Fim 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 Fim